E aí os meninos no banco, eu vou bater nessa tela, porque eu não suporto mais esse ataque do Cruzeiro. Deixa os meninos rabiscarem lá na frente, seja o que Deus quiser, mas... Sou pra lá, eu sou uma anta, é por isso. Sou uma o quê? Sou uma anta mesmo, é. Hã? De colar, né? O que que você é que eu ouvi? Já fui treinadora até de futebol, mas ninguém... Sério? Sério. Por um dia, no jogo lá, no futebol, ele lá que teve na pampulha. 87 a 0, Gui, o placar. E o time ganhou, eu tava perdendo de 1 a 0, no segundo tempo, 3 a 1 pra gente, porque eu mudei o esquema. Você colocou os meninos pra jogar lá? É, era feminino o jogo, mas... Era futebol feminino. Mas mudou o jogo, era Cruzeiro e Atlético, e o pessoal virou. Bom, o equipe do Fortaleza vai tentar ali com o Pikachu, o Pikachu recuou, vai ali tentando. Quem que é Pikachu, gente? É, o Pikachu, é. Domina o camisa 11, vai tentando, não tem 11 no Fortaleza, quem que é? Esse é o Ellison 17. É o Ellison 17. Também eles não cortaram o 7, tem que cortar o 7, gente. Gente, nossa.